Bom dia pessoal, estamos aqui com mais um lançamento Sansei Aquarela, uma Overlock, ponto cadeia. Vamos já passar aqui o detalhe da mesa, olha que coisa linda, maravilhosa, linha Aquarela, uma régua. Esse é um modelo novo de Overlock, é uma Overlock Direct Drive, painel fácil de mexer. Ela vai até 7.000 pontos, mas a gente aconselha, como sendo uma máquina nova, 6.000, 6.500 pontos, até ela amaciar. Vamos aqui, misturar com ela aqui. Uma máquina muito bem silenciosa. Hoje eu estou trabalhando aqui com ela, a 5.500 pontos. Mas podemos aumentar também. Então fica a dica aí pessoal, nós temos aí 30 unidades de stock, tá? Eu tenho certeza que logo logo eu já não tenho mais nada. Então é isso aí, uma máquina linha Aquarela, tá bom? Espero que vocês gostaram. Vou te mostrar o ponto aqui, um ponto muito bonito. Olha aí. Ponto muito bonito. Tá bom pessoal? Um abraço, assim que tiver mais notícias e máquinas novas, estou passando para vocês. Um abraço aí, bom dia. Tchau. Tchau.